Esta canção fala de uma dupla identidade Chama-se a TV A TV não deu a informação De João Tero Só por uma razão Mas o dia logo impede o dia de nascer Quem diria qual de nós o sol iria ser? Serra, moro e culto de agitação Quebra os ossos da civilização Se não der de minha parte ao lado vai-se ver Que eu herdei do bem o mal que ela devia ter Vira de repente o mal e o dofraria só Sente que não sente, sente mais do que sentia Acho desumano esse detalhe de estar parado A brota de um engano, a negação da capidão Hoje é só vontade quando falo do que eu vou sentir Mesmo se há verdade nesse falso medo de que Estar por dentro e ver de fora o que eu pretendo ser Agora também já sei ao certo o que o principal vai ter Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uh-huh Uh-huh Shhh Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal